Oi meus amores e minhas amoras, meninos e meninas, amores da minha vida, eu estava morrendo de saudade e vim trazer um vídeo maravilhoso aqui pra vocês, tá bom? Acreditamos muito no cuidado natural para os cabelos e essa receitinha vai trazer N benefícios para o seu cabelo, gente vai penetrar mesmo profundamente no frio e vai restaurar aquele cabelo danificado o ingrediente principal dessa receita, ele é cheio, gente, cheio de vitamina A isso mesmo, gente, a vitamina A ela é ótima para aqueles cabelos que sofrem, sabe? da química, que sofrem, da chapinha, que são secos, quebradiços, opaco e sem vida isso mesmo, e hoje em dia todo mundo usa uma chapinha, usa um secador, mesmo para as cacheadas, gente elas usam um difusor, tudo é fonte de calor e assim vai tirando a umidade do fio e vai deixando cada vez mais opaco essa receitinha de hoje vai restaurar esse cabelo quimicamente tratado que está ressecado, que está de lado, que está, gente, precisando de socorro, né? ela veio para trazer um fôlego de vida para o seu cabelo, tá bom? e além de tudo, somente com produtinhos naturais se você quer isso, amiga, você está no lugar certo, porque o seu cabelo vai rejuvenescer com essa receitinha ficou curiosa para saber como que se faz essa receita e qual o ingrediente principal dessa receitinha? vem comigo para o passo a passo, que eu vou te ensinar a fazer essa receitinha maravilha vem! gente, hoje a estrela da nossa receita é o quiabo sim, o quiabo assim como eu disse, esse vegetal contém boas quantidades de vitamina A o quiabo pode ser usado para hidratar e umedecer poderosamente os cabelos restaurando até aqueles cabelos mais danificados e secos e o melhor, gente, já corre para a sua cozinha e vamos fazer essa receita maravilhosa ainda hoje, tá? e arrasar nas festas depois de colocar 200ml de água, vamos adicionar 5 quiabos, gente, 5 quiabos lavados, tá bom? e cortados em pedaços pequenos deixar ferver de 10 a 15 minutinhos em fogo baixo você vai ver, quando ele estiver bem maciozinho, chegou no ponto depois disso, amasse o quiabo cozido com a ajuda de um gás, como estou mostrando aí no vídeo logo em seguida, adicione 2 colheres de sopa de azeite extra virgem ou outro óleo vegetal de sua preferência agora coloque tudo dentro de um liquidificador bata até ficar cremoso bata mesmo, gente eu bati essa receitinha durante 3 minutinhos, tá bom? no liquidificador quando estiver bem batido despeje dentro de um recipiente, tá gente? eu coloquei nesse recipiente plástico e esperei esfriar um pouquinho por fim, vamos adicionar 2 colheres de sopa de uma máscara de sua preferência, tá bom, gente? eu adicionei uma máscara bem hidratante aqui que eu gosto mas você adiciona que você estiver em casa, tá bom? aí está pronto olha só como que fica um creme maravilhoso olha a textura desse creme gente, esse creme além de muito cremoso, é muito bom para os fios o cabelo fica brilhoso, macio e muito sedoso vocês vão amar agora é só passar no cabelo limpo e úmido enluvando mecha por mecha deixar agir de 30 minutos a 1 hora retirar com bastante água e passar uma mãozinha de condicionador e aí você finaliza como de costume no cronograma capilar ela se encaixa na fase de hidratação você pode fazer essa receitinha de 1 a 3 vezes por semana e serve para todos os tipos de cabelo ah, e também não recomendo guardar sobras bom pessoal, essa receita me surpreendeu eu não esperava mesmo o resultado que ela iria trazer para mim e olha só, ficou um cabelo brilhoso, bonito, sedoso gente, um cabelo soltinho, sabe? nada pegajoso e muito hidratado ele verdadeiramente repôs toda a água e todos os nutrientes que meu cabelo estava precisando ficou maravilhoso e só recapitulando eu lavei o meu cabelo somente com shampoo apliquei a receitinha mecha por mecha deixei agir um tempinho e depois só passei uma mãozinha de condicionador e finalizei como de costume bom meus amores, era isso espero que tenham gostado dessa receitinha para você que não é inscrito aqui no canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho clicar no gostei ah, ativa o sininho, tá? para receber todas as notificações e deixe seu comentário lá embaixo que eu quero saber muito o feedback dessa receitinha que me ajudou muito, tá bom? era isso meus amores espero que tenham gostado dessa receitinha um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau